Depois do vice, Flamengo chega ao Rio e Marcos Braz fala sobre o futuro de Renato Gaúcho. Veja isso e mais no Lance Rápido. Olá, bom dia. O Flamengo desembarcou hoje pela manhã no Rio de Janeiro após a derrota na final da Libertadores e o repórter do Lance, Matheus Dantas, estava por lá. Bom dia, pessoal. O Flamengo desembarcou nesta manhã aqui no aeroporto do Galeão após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores. Os jogadores estão de folga nesse resto de domingo. E se representam no Ninho do Urubu nesta segunda-feira. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, atendeu aqui a imprensa e falou sobre a situação e o futuro do Renato Gaúcho no clube. Com calma, com autoridade, na segunda-feira a gente vai começar a tocar a vida. Isso não quer dizer que não vai seguir. A gente tem uma programação para ser feita. E na segunda-feira a gente começa a decidir alguns pontos que a gente entenda que possam ter que fazer de correção ou para que se acabe a temporada. O Brasileirão está na reta final e hoje o líder Atlético Mineiro recebe Fluminense no Mineirão. Se vencer, o Galo pode até ser campeão na terça-feira caso o Flamengo não vença o Ceará. Para hoje, Cuca tem três dúvidas. Diego Costa, Mariano e Queno todos sentindo lesões. Se não puderem jogar, os substitutos devem ser Vargas, Guga e Nátio Fernandes, respectivamente. Do lado do Flu, a briga é pela Libertadores. Se derrotar o Atlético, o tricolor carioca pode terminar a rodada dentro do G4. Também de olho na vaga para a Libertadores, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense na Neokímica Arena. O Timão quer manter o 100% de aproveitamento em casa desde o retorno da fiel torcida ao estádio para se manter na quarta posição e encaminhar a vaga na fase de grupos da Libertadores. Silvinho não conta com Juliano, Cantijo e Juan Oliveira machucados, mas deve ter os retornos de Renato Augusto, Fábio Santos e William ao time titular. O Furacão ainda briga para afastar o fantasma do Z4. E uma vitória hoje dá ao time a tranquilidade de só pensar na Copa do Brasil daqui em diante. O campeão da Sul-Americana não conta com Renato Kaiser, que se lesionou na última partida contra o São Paulo.